Por algum motivo você ficou sem carro ou mesmo não tem um carro e deseja viajar, deseja, olha, caminhar pela cidade, Optaprime, aluguel de carros, vai resolver esse problema pra você, olha, com um preço super baixo. Exatamente, Ana Paula. Um carro Celta com ar quente, desembaçador traseiro, limpador traseiro, carro básico, R$ 74,00 por dia. Quilometragem livre? Livre. Tá. E se eu quiser ficar esse carro um mês, por exemplo? O preço cai para R$ 46,90 por dia. R$ 46,90 por dia, pra eu ter um carro zero quilômetro na minha mão? Por um mês. E se eu quiser um carro um pouquinho mais sofisticado? Um Voyager por um mês, por exemplo, R$ 82,50. Nossa, incrível, você não tem ideia e o Ayrton parcela isso, né? Exato, pode ser parcelado no cartão de crédito, vem até três vezes. Olha, a frota deles é zero quilômetro, a loja é incrível, olha o atendimento aqui é show, o pessoal é 10. A Optaprime fica aqui na Vistefale? R$ 15,49. Telefone? R$ 30,29-3535. Optaprime, aluguel de carros. Vem.